Vadeia Vada com papai, quero ver você dançar, vamos dançar mamãe Papai sapateou o gostoso minutinho, mamãe dançou com ele de rostinho porradinho Papai sapateou o gostoso minutinho, mamãe dançou com ele de rostinho porradinho Mamãe foi baiana festeira, papai foi grande pagodeiro, olha aí Mamãe foi baiana festeira, papai foi grande pagodeiro E mamãe me contou que foi num pacote, que só terminou quando o galo cantou Papai tava lá, mamãe dançou, papai viu, mamãe se amarrou, mas papai vadiou Mamãe gostou, papai vadiou, papai vadiou, mamãe gostou Por isso eu aqui estou, mas papai vadiou Mamãe gostou, papai vadiou, papai vadiou, papai vadiou Por isso eu aqui estou, mas quero ver você sambar Como sambou papai, quero ver você dançar Comobezou mamãe Quero ver você samba, vamos samba papai, quero ver você dançar, vamos dançar mamãe Papai sapateou o gostoso miudinho, mamãe dançou com ele de rostinho coladinho Papai sapateou o gostoso miudinho, mamãe dançou com ele de rostinho coladinho Mas mamãe foi baiana festeira, papai foi grande pagodeiro, olha aí E mamãe me contou que foi num pacote, que só terminou quando o galo cantou Papai tava lá, mamãe dançou, papai viu, mamãe se amarrou, mas papai vadiou Papai vadiou Por isso eu aqui estou, mas papai vadiou Papai vadiou Por isso eu aqui estou, mas papai vadiou Papai vadiou Papai vadiou Papai vadiou Por isso eu aqui estou, mas papai vadiou Papai vadiou Papai vadiou Por isso eu aqui estou, mas papai vadiou Papai vadiou O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer Diz! O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer E lá vem o sereno trazendo o recado do piraní Vem contando pra gente, vira presidente, vai chegar aqui Com uma cara de anjo tocando seu banjo, Arlindinho Cruz E Dona Ivone Lá, essa joia tão rara, tão cheia de luz E lá vem o som, venha fazendo harmonia com seu cavaquinho Vai pensar um partido com cara chamado Zeca Pagodinho O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer Eu falei pra você! O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer No cacique, digamos, vai chegar o Kleber com seu violão Tia doca bonita, cantando gostoso e batendo na mão Olha a rapaziada fazendo o rapeio, comprando a bebida Deixa pra Vicentina, essa nega divina, fazer a comida É tantã, é repica, é pandeira e cavaco pra ficar legal Todo mundo tocando, sambando e cantando no maior astral O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer Eu falei pra você! O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer E lá vem o sereno trazendo um recado do Ubirani Vem contando pra gente, vira presidente e vai chegar aqui Com a cara de anjo tocando seu banjo, Arlindinho Cruz E Dona Ivone lá, essa joia tão rara, tão cheia de luz E lá vem o sobrinha fazendo a rumia com seu cavaquinho Vai pensar um partido com o cara chamado Zé Capagode O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer Olha aí, pode crer! O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer No cacique de ramos, vai chegar o Kleber com seu violão Tia toca bonita, cantando gostoso e batendo na mão Olha a rapaziada fazendo radeio, contando a bebida Deixa pra vir sentir essa negra divina fazer a comida É Tantã, é R.T. que é pandeira e capaco pra ficar legal Todo mundo cantando sambando e tocando no maior astral O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer Eu falei pra você O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer Mas o que é? O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer O que é isso, meu amor, venha me dizer Isso é fundo de quintal, é pagode pra valer Olha aí, pode crer o que é isso, meu amor Venha me dizer que isso é fundo de quintal Lê, 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 lê No serviço de alto-falante No morro do pau da bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira A como eu queria que fosse em Mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra dizer de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é madeira Mas é morro do pau da bandeira De uma filha Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com sua novela É que o Zé põe a boca no mundo É que faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira 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 Quem avisa o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Alerta toda a favela inteira A como eu queria que fosse em banqueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra dizer uma vez pra esse moço Carnaval não esse colosso Nossa escola é raiz, é madeira É mais é morro do pau da bandeira De uma filha Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha E que mal é o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distraem toda a gente com sua novela Quem é que o Zé põe a boca no mundo É que faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder Popular No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira Eu disse que jura Jura ser Maria Adilson João Ai que ser Maria Adilson Ainda passa roupa Fertil Caravão Ai que escravidão Ai que escravidão Mas jura Jura ser Maria Adilson João Ai que ser vitão Ai que ser vitão Se agarrou no tempo em que a vó vivia Não quis ficar pra pedir Dessa utopia não quer acordar Diz que a rainha do lar Até faz por merecer, eu sei Mas não adianta que o rei não quer reconhecer Acho que não dá É melhor largar desse mal Vem participar pra ser mais igual a mulher Acho que não dá É melhor largar desse mal Vem participar pra ser mais igual Eu disse que jura Jura ser Maria de um sonho do João Vai dizer que não Vai dizer que não Ainda passa roupa, ferro, mistura e cavão Ai, que estrada não Ai, que estrada não Eu não sou um livro pra te dar receita Mas seja a cabeça feita E aproveita esse jeito de olhar Saiba como cativar Use a imaginação, mulher Na vida só ganha quem joga em qualquer posição Acho que não Acho que não dá Acho que não dá É melhor largar desse mal Vem participar pra ser mais igual a mulher Acho que não É melhor largar desse mal Vem participar pra ser mais igual Eu disse que jura Jura ser Maria de um sonho do João Vai dizer que não Vai dizer que não Vai dizer que não Ainda passa roupa, ferro, mistura e cavão Vai dizer que não Vai dizer que não Vai dizer que não Vem participar pra ser mais igual a mulher E acho bom, acho bom, acho bom Acho bom mudar É melhor largar desse mal Vem participar pra ser mais igual a mulher Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Marcar encontro na praça E fazer ferraça quando se zangar Mandar um cartão Mandar um cartão florido Fazendo pedido pra desculpar Sentar no sofá da sala Com um saco de bala Pra gente chupar Não pense que isso é loucura Mas minha ternura Pra te conquistar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar No dia dos namorados Juntados, trocados Pro nosso jantar Mostrar minha simpatia Quando pra família Me apresentar A bela carigrafia Na fotografia Pra te dedicar Não pense que isso é antigo Mas um jeito amigo Da gente se amar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar No dia dos namorados Juntados, trocados Pro nosso jantar Mostrar minha simpatia Quando pra família Me apresentar A bela carigrafia Na fotografia Pra te dedicar Não pense que isso é antigo Mais um jeito amigo Da gente se amar Mas eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Não sei o que você vai pensar Não sei se você vai gostar Eu só quero te namorar Não sei o que você vai pensar Eu só quero te namorar Não sei o que você vai pensar Eu só quero te namorar Ah, não sei o que você vai pensar Eu só quero te namorar Nem mesmo sei se você vai gostar Eu disse o poeta falou Poeta falou Que São Paulo enterrou o samba E não tinha gente bamba E não entendi porquê Fui a barra funda Fui lá no bexiga Fui lá na Mene Me perdoa poeta Mas discordo de você Mas é que eu fui lá A barra funda Fui lá no bexiga Fui lá na Mene Me perdoa poeta Mas discordo de você Vou lembrar madrinha Onice De Olímpia, Zé Soldado Ai a costa do primeiro grupo Do samba mais respeitado Barra funda Barra funda os boêmios Fui lá no bexiga Fui lá na Mene Me perdoa poeta Mas discordo de você Lá na Mene Na primeira escola Lá na Mene Me perdoa poeta Mas discordo de você Mas eu fui lá Paz, 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 Epa, rei, oiá! Epa, rei! Epa, rei! Epa, rei, oiá! E doi a munhainha, inha saia, mulher doiá! 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 E doi a munhainha, doi a munhainha! 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 Tomo-nhanhá Acorda meu amor, é hora de levantar Tem café com pão torrado, só falta você provar Acorda meu amor, é hora de levantar Tem café com pão torrado, só falta você provar Interrompe esse teu sono, nessa hora todo dia Pro trabalho sem abono, enfrentar com valentia O teu ronco é tão gostoso, teu momento de descanso O teu jeito preguiçoso, despertando o corpo manso Acorda meu amor, é hora de levantar Tem café com pão torrado, só falta você provar Acorda meu amor, é hora de levantar Tem café com pão torrado, só falta você provar Logo mais eu te prometo, um jantar bem caprichado Comprei carne de segunda, vou fazer o ensopado Mas se houver aquela greve, participe sem ter medo Amanhã num jeito leve, vou pisar o meu segredo Acorda meu amor, é hora de levantar Tem café com pão torrado, só falta você provar Acorda meu amor, é hora de levantar Tem café com pão torrado, só falta você provar Logo mais eu te prometo, um jantar bem caprichado Comprei carne de segunda, vou fazer o ensopado Mas se houver aquela greve, participe sem ter medo Amanhã num jeito leve, vou pisar o meu segredo Acorda meu amor, é hora de levantar Tem café com pão torrado, só falta você provar Acorda meu amor, é hora de levantar Tem café com pão torrado, só falta você provar Acorda meu amor Tem café com pão torrado, só falta você provar Tem café com pão torrado, só falta você provar Tem café com pão torrado, só falta você provar Tem café com pão torrado, só falta você provar Tem café com pão torrado, só falta você provar Só falta você provar Tem café com pão torrado, só falta você provar Tem café com pão torrado, só falta você provar Tem café com pão torrado, só falta você provar Tem café com pão torrado, só falta você provar Tem café com pão torrado, só falta você provar Tem café com pão torrado, só falta você provar Tem café com pão torrado, só falta você provar Tem café com pão torrado, só falta você provar Supremo maior da divindade da natureza No compasso do tempo foi-se a bailar Desenvolvendo o mistério do Assis No firmamento das heras das luzes Malgaste vulto soberano Estilizando o futuro do sonho Irlandésia do leste de Timor Florescente nascer do sol Um arco-íris na pura essência Tão cintilante, Supremo maior Que vai, vai, que vai, vai Ah, que vai, vai, que vai, vai Oh, que vai, vai, que vai, vai Ah, que vai, vai, que vai, vai O Olohom O Olohom Força divina da fonte da vida Que com seus mistérios traz encantamento pro nosso cantar A navalona rainha primeira, rei da dama revolucionou E com seus ditos, porém, resumidos O império ele comandou Na história comenda-se fato Tão profundo quanto o nosso ser O Olohom representa a cultura O que o tempo vai se abalhar O que o tempo vai se abalhar Desenvolvendo o mistério do Assis No firmamento das eras das luzes Malcaste, culto soberano Fertilizando o futuro do sonho Elanésia do leste Timor Florescente nascer do sol Um arco-íris na pura essência Tão cintilante, supremo ou maior Que vai, vai, que vai, vai Ah, que vai, vai Que vai, vai, oh Que vai, vai, que vai, que vai, vai Ah, que vai, vai Que vai, vai, que vai, vai O Olohom O Olohom, força divina da fonte da vida Que com seus mistérios traz encantamento pro nosso cantar A navalona rainha primeira, rei da dama revolucionou E com seus ditos porém resumidos O império ele comandou Na história comenta-se fato Tão profundo quanto o nosso ser O Olohom representa a cultura Arco-íris, força e poder Que vai, vai, que vai, vai Ah, ah, ah Alô, Betão Que vai, vai Alô, Tão e Matéria Obrigada por esse presente Acheque O Olohom É Bahia É Rio É Brasil Que vai, vai Que vai, vai O Olohom Que vai, vai Que vai, vai Que vai, vai Ah, ah Que vai, vai Que vai, vai Que vai, vai Oh, oh Que vai, vai Que vai, vai Que vai, vai Ah, ah Que vai, vai Que vai, vai Que vai, vai Olohom Que vai, vai Que vai, vai Vai vai, vai 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 vai, vai vai Bem leve com a pena de ave Pra que ele então bata suave Com emoção Preciso que esse coração Seja cuidado e amado Sem o perigo De uma aflição Do palco vejo seu olhar Acompanhando o meu cantar Quanto carinho Que atenção É meu momento de prazer Juro que só sei dizer Um beijo No seu coração Um beijo no seu coração Bem leve com a pena de ave Pra que ele então bata suave Com emoção Preciso que esse coração Seja cuidado e amado Sem o perigo De uma aflição Do palco vejo seu olhar Acompanhando o meu cantar Quanto carinho Que atenção Que atenção É meu momento de prazer Juro que só sei dizer Um beijo Um beijo no seu coração É meu momento de prazer Só sei dizer Um beijo No seu coração Um beijo No seu coração Um beijo No seu coração Mas tá muito gostoso Que nem colinho de mano A mãe da gente A mãe da gente É um caso diferente Muito mais que comovente Que não dá pra comparar O que eu sei É que tudo que eu sou Simplesmente é o resultado Das coisas Que mamãe me ensinou 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 Galinha santa Que se presa Tem que ter aquela cor Se não quer mandar embora Mas não passa a hora Com o seu amor Um bom dia Boa tarde Com licença Por favor Tudo isso é o resultado Das coisas Que mamãe me ensinou 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 A mãe da gente A mãe da gente A mãe da gente É um caso diferente Muito mais que comovente Que não dá pra comparar O que eu sei É que tudo que eu sou Simplesmente é o resultado Das coisas Que mamãe me ensinou Das coisas Que mamãe me ensinou Das coisas Que mamãe me ensinou Quando o bicho tá pegando É melhor não se expor Na aflição faço uma prece Pra Deus Pai, nosso Senhor Dá um forte resfriado Só limão com cobertor Tudo isso é o resultado Das coisas Que mamãe me ensinou Das coisas Que mamãe me ensinou Das coisas Que mamãe me ensinou Vê se pega esse menino E leva logo pro doutor Das coisas Que mamãe me ensinou Das coisas Que mamãe me ensinou E não tem cama Mas quem tinha Que coberta de amor Quando bate ela chora Lá no fundo Sente a dor Das coisas Que mamãe me ensinou Das coisas Que mamãe me ensinou A dona Léci Brandão É minha mãe É uma flor Das coisas Que mamãe me ensinou Das coisas Que mamãe me ensinou Das coisas Que mamãe me ensinou E que dá pra notar Dá pra notar No teu olhar Má impressão ficou De um amor assim Foi um vendaval Mal deu pra desfrutar Daquele amor Que foi total O que sobrou Fez tanto mal Não sei se errei Mas eu sei que tem o meu valor Não há motivo pra tanto rancor Tanto rancor Laraiá valeu Foi boa intenção Não sei qual foi essa razão Só sei que foi bom O pouco que durou O fruto do amor O fruto do amor Que quis implantar É melhor refletir Pra tentar conservar A chama que então Acendeu e quis se apagar Sem condenar Sem condenar Sem destruir Na minha realidade Esse amor não tem fim E assim é melhor refletir Pra tentar conservar A chama que então Acendeu e quis se apagar Sem condenar Sem destruir Na minha realidade Na minha realidade Esse amor não tem fim Dá pra notar No teu olhar A impressão ficou De um amor Brasil Foi um vendaval Mal deu pra desfrutar Daquele amor Que foi total O que sobrou Fez tanto mal Não sei Se errei Mas eu sei que tem O meu valor Não há motivo Pra tanto Oh Não sei Se errei Mas eu sei que tem O meu valor Não há motivo Pra tanto Oh Laraiá valeu Foi boa intenção Não há motivo Não sei Qual foi essa razão Só sei Que foi bom O pouco que durou O fruto do amor Que quis implantar É melhor refletir Pra tentar conservar A chama que então Acendeu e quis se apagar Sem condenar Sem destruir Na minha realidade Esse amor não tem fim E assim É melhor refletir Pra tentar conservar A chama que então Acendeu e quis se apagar Sem condenar Sem destruir Na minha realidade Esse amor não tem fim Lá-la-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-á Lá, 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 lá... Há uns tempos atrás um poeta amigo meu Pensou, falou e cantou que queria falar com Deus Eu gostaria de encontrar novamente esse poeta amigo meu Para saber como foi, pois eu preciso também falar com Deus Quero pedir, se for possível, ser merecedor desse amor Que ele me ilumine, ilumine os companheiros meus Ilumina, ilumina todo homem na terra, no mar e no ar Ilumina todo homem rúdio, todo homem sábio Ilumina todo homem no seu lazer, no seu trabalho Ilumina todo homem que cura, opera e faz o parto Ilumina todo homem que procura falar com Deus Deus, 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 Deus Há uns tempos atrás um poeta amigo meu Pensou, falou e cantou que queria falar com Deus Eu gostaria de encontrar novamente esse poeta amigo meu Para saber como foi, pois eu preciso também falar com Deus Quero pedir se for possível ser merecedor desse amor Que ele me ilumine, me ilumine os companheiros meus Ilumina, ilumina todo homem na terra, no mar e no ar Ilumina todo homem mude, todo homem sabe Ilumina todo homem no seu lazer, no seu trabalho Ilumina todo homem que cura, opera e faz o par Ilumina todo homem que procura falar com Deus Deus, 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 Deus Seu nome é bonito, seu nome é infinito, Deus Glória, glória Seu nome é bonito, seu nome é infinito, Deus Glória, glória Glória, glória Seu nome é bonito, seu nome é infinito, Deus Glória, glória Glória, 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 glória Faço um canto popular pra agitar esta nação Enquanto estiver batendo o coração Faço um canto popular pra agitar esta nação Enquanto estiver batendo o coração Faço um canto popular pra agitar esta nação Podem perseguir minha cultura Dou um jeito com ternura Pela arte volta Podem dispersar a passeada E tocar fogo na mata que a gente vai apagar Enquanto estiver batendo o coração Faço um canto popular pra agitar esta nação Enquanto estiver batendo o coração Faço um canto popular pra agitar esta nação Pode dar seu grito autoritário Congelar o meu salário Pois não sou mais aprendiz Pode esvaziar minha marmita E dizer que sou chiita Pois não temo ser feliz Enquanto estiver batendo o coração Faço um canto popular pra agitar esta nação Enquanto estiver batendo o coração Enquanto estiver batendo o coração Faço um canto popular pra agitar esta nação Podem perseguir minha cultura Dou um jeito com ternura Pela arte vou lutar Podem dispersar a passeada E tocar fogo na mata que a gente vai apagar Enquanto estiver batendo o coração Faço um canto popular pra agitar esta nação Por esse enquanto Enquanto estiver batendo o coração Faço um canto popular pra agitar esta nação Pode dar seu grito autoritário Congelar o meu salário Pois não sou mais aprendiz Pode esvaziar minha marmita E dizer que sou chiita Pois não temo ser feliz Enquanto estiver batendo o coração Faço um canto popular pra agitar esta nação Por esse enquanto Enquanto estiver batendo o coração Faço um canto popular pra agitar esta nação Enquanto estiver batendo o coração Faço um canto popular pra agitar esta nação Por esse enquanto Enquanto estiver batendo o coração Faço um canto popular pra agitar esta nação Enquanto estiver batendo o coração Faço um canto popular pra agitar esta nação Enquanto estiver batendo o coração Enquanto estiver batendo o coração Faço um canto popular pra agitar esta nação O som da mais linda canção O som da mais linda canção Faz o povo cantar, o povo dançar Maravilha! O tom da mais linda canção Encanta o coração Deslumbra o ser Maravilha! O tom do poder de cantar Nos fazem delírios Nos campos de lírios Num gesto de amar E um voo rasante Sobre nossos dias Nos levam as lindas palavras Em doces poesias E o Araqueto É a flor da história Veio de uma semente Ficou firmemente na nossa memória Arapovernação Encanta o coração Maravilha! Região de África Que tu pode crer Maravilha! Arapovernação Encanta o coração Maravilha! Maravilha! Região de África Que tu pode crer Maravilha! 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 Mas eu disse que o som O som Dá mais linda a canção Faz o povo cantar O povo dançar Maravilha! Maravilha, o tom dá mais linda a canção Encanta o coração, deslumbra o ser Maravilha, o tom do poder de cantar Nos fazem delírios nos campos de guírios Num gesto de amar, voa o rasante sobre nossos dias Nos levam as lindas palavras em doces E o Araqueto é a flor da história Veio de uma semente que ficou firmemente na nossa memória Arapovo é nação, encanta o coração, ê Maravilha, ê Região de África, que tu pode crer Maravilha, ê Arapovo é nação, encanta o coração, ê Maravilha, ê Região de África, que tu pode crer Maravilha, ê Maravilha, ê Maravilha, ê Maravilha, ê Maravilha, ê Arapovo é nação, encanta o coração, ê Maravilha, ê Região de África, que tu pode crer Maravilha, ê 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 Mar Mulher brasileira que vai no mercado e pechicha na feira Mulher brasileira, mulher brasileira A bem-sucedida e a que está mal de vida, sem ira nem reia Mulher brasileira, mulher brasileira Mulher brasileira, cidadã brasileira Ela é delegada, ela é deputada, prefeita e juíza Uma grande mulher com um grande ideal, é o que a gente precisa Sempre foi retaguarda, mas vai pra vanguarda de modo viril E é a esperança no futuro do Brasil Fiz amor com ternura, com uma doçura de fêmea guerreira Pra você vai um samba, cidadã brasileira Pra você vai um samba, cidadã brasileira Mulher brasileira que vai no mercado e pechicha na feira Mulher brasileira, mulher brasileira A bem-sucedida e a que está mal de vida, sem ira nem reia Mulher brasileira, mulher brasileira Mulher brasileira, cidadã brasileira Ela é delegada, ela é deputada, prefeita e juíza Uma grande mulher com um grande ideal, é o que a gente precisa Sempre foi retaguarda, sempre foi retaguarda, mas vai pra vanguarda de modo viril E é a esperança no futuro do Brasil Fiz amor com ternura, com uma doçura de fêmea guerreira Pra você vai um samba, cidadã brasileira 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 Pra você vai um samba, cidadã brasileira